Olá Brasil! Estamos começando mais uma edição do Boletim Cultural. Aqui você tem as melhores informações do que você pode e você deve curtir durante este final de semana. Então já senta o seu dedinho aí no like, no amém, deixe o seu comentário e compartilhe também para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo de hoje. Beleza? Quero começar o Boletim mais uma vez agradecendo o apoio de farmácia Big e Forte Prata 1 no mercado desde 1982. Há mais de 40 anos cuidando de toda a nossa família. Muito obrigado pelo apoio, farmácia Big e Forte Prata 1! É isso aí, a farmácia do seu Luiz Oswaldo Moreira. Vamos então, sem demora, começar com a programação musical. Diretor, roda a vinheta! Muito bem, hoje sexta-feira, sexta-feira animada, lá no Pier 53, que recebe hoje o Norton Costa. A partir das 8 horas da noite, mandando aí o melhor do sertanejo para você. O Pier 53, que fica na Avenida José Ferreira Coelho, número 86, na Praia dos Namorados, em Americana. Hoje, sexta-feira, tem também na Cervejaria Três Américas, música ao vivo. Olha só que beleza! Hoje tem Fábio Busatti, mandando o melhor do pop rock e da MP2 para você. A partir das 7 e meia da noite, na Cervejaria Três Américas. Já amanhã, sabadão, dia 29, encerrando o mês aí, né? Dia 29 de abril, tem a Camila Pezente, lá no Cervejaria Três Américas, que fica na Avenida Santa Bárbara, número 1205, em Santa Bárbara do Oeste. A gente fica nas dependências do Vila Multimol, é o antigo Vic Center, em Santa Bárbara do Oeste. Beleza? Dado o recado aí da Cervejaria Três Américas, vamos agora voltar para a Americana, no Deluca. Deluca, o Boutiquim Deluca, né? Onde hoje, sexta-feira, quem sobe ao palco é a Bia Fernanda, mandando o melhor do sertanejo para você aí, a partir das 8 horas da noite. Já amanhã, sabadão, tem Heavy Brothers, lá no Deluca, também a partir das 8 horas ali, ó. Legal, né? Muita música, rock and roll clássico aí. E no Domingão, encerrando o final de semana, no Deluca, tem o Boraê, é o Boraê, o grupo de samba, ajeitando a tarde no Deluca. A partir das 4 horas da meia da tarde, fica na Rua 10, número 2325, na Vila Cordenunce, em Americana. Valeu? Agora vamos ao Espetos e Cia. Fazia tempo que a gente não falava do Espetos e Cia, que lugar gostoso, com o Brinquedoteca também. O Espetos e Cia, onde hoje, sexta-feira, tem Lucas Pereira mandando o melhor do sertanejo, a partir das 8 horas da noite. Já amanhã, sabadão, tem mais sertanejo, também às 8 horas da noite, com o Gabriel Ferreira. É o Espetos e Cia, que fica na Avenida Padre Oswaldo Vieira, de Andrade, número 1007, no Jardim Terra América, em Americana. Beleza? A India-Americana, falamos agora do Casabier. Olha só que beleza. Casabier, onde hoje, sexta-feira, quem toca no Casabier é o Matheus Ribeiro, também com muito sertanejo pra você. Olha aí, hoje, sexta-feira, a partir das 8 horas da noite. Já amanhã, sabadão, amanhã, sabadão, tem Rony César e Tiago Valente, também mandando o melhor do sertanejo, lá no Casabier. Olha só que beleza. E no Domingão, encerrando a programação musical do Casabier, tem Ricardo Paparotti, lá no Casabier. Aí, ó, a partir das 7 horas da noite, o Casabier, que fica na Avenida Brasil, número 368, em Americana. Beleza? Agora vamos a Sumaré. Olha só, a Nalu, a lendíssima e talentosíssima Nalu, mandando o melhor do Pop Rock, da MPB pra você, lá no nosso bar em Sumaré, a partir das 8 horas da noite. Mas o bar, a partir das 6 da tarde, tá aberto pra você tomar alguns drinks ali, curtir o happy hour, comer umas porções, beleza? Lá no O Nosso Bar. E amanhã, sabadão, tem sertanejo no O Nosso Bar, em Sumaré. Quem anima o Sabadão é Gustavo e Ferraz, lá no nosso Bar Amanhã Sabadão, que fica na Avenida 7 de Setembro, número 955, na Vila Menuso, em Sumaré. Dado o recado, essa é a programação musical pra esse final de semana, pra você curtir bastantão, hein? Com a família, com os amigos. E agora eu quero reforçar o recado de que você, se você foi ao médico, ele receitou um medicamento aí, seja ele manipulado ou não, o importante é você contar com uma farmácia que tem preços imbatíveis, que tem seriedade no mercado e que tem tradição. Essa farmácia é a Big Forte, é a farmácia Prata 1 Rede Big Forte, no mercado há mais de 40 anos, no Jardim Pérola de Santa Bárbara do Oeste. É a família do seu Luiz Oswaldo Moreira, cuidando de toda a nossa família. E fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Tem aí o WhatsApp, telefone pra você ligar, mandar mensagem, porque eles entregam também o seu medicamento aí na sua casa, no seu trabalho. Consulte a taxa de entrega, porque tem essa facilidade na farmácia Big Forte Prata 1. Beleza? Dado o recado, vamos agora à programação do cinema. Então, roda a vinheta! Nas telas do cinema, no moviecom do Tivoli Shopping, continua em cartaz Super Mario Bros. Ainda em cartaz, Dungeons & Dragons, honra entre rebeldes. Nós também precisamos de coragem, de magia. John Wick 4, Baba Yaga. Ah, nem. A morte do demônio, a ascensão. Abre a porta. Você não tá parecendo bem, mãe. Não tem nada que um abraço gostoso e um beijinho seu não resolvam. Hellfield, dando sangue pelo chefe. Deixados para trás, o início do fim. Essa é a grande notícia desde o próprio desaparecimento. Você me ouve, de trouxer essa pauta absurda para o público. E os Cavaleiros do Zodíaco, sem ceia. O começo. E comprometido em proteger a Atena com sua vida. Como é que você fez isso? Muito bem. Essa é a programação do cinema, o moviecom do Tivoli Shopping. E assim, encerramos mais uma edição do Boletim Cultural. Muito obrigado pela sua presença, por assistir, por deixar o seu like, seu amém, comentar e compartilhar também. Eu volto na próxima semana. Valeu e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho